E tem muita coisa, pelo amor de Deus, posso ter essa aqui, hein, fecha aí, fecha mais, afi Maria, pronto, ei, Rejane, grava agora, Rejane, eu quero mandar um abraço para Maurício filho, Mauricinho está completando o ano amanhã e vai fazer dois anos, né, dois anos, acho que é dois anos, amanhã e vai lá para aquele, para aquele mundo mágico, sabe o mundo mágico ali na zona sul, é só um apa rico, né, né, Maurício não é pouca coisa não, ele é filho de Maurício e da minha amiga Rejane e Maurício amanhã está completando dois anos de idade e amanhã é que eu vou ter, eu vou falar também, né, afi criatura, Rejane deu um beijo de Maurício em toda a turma, atenção, essa aqui é de Bocafonte, moradores das rocas, olha aí, que boa você está tocando roca agora, tocando guitarra, olha aí, você que mora ou que morou nas rocas, amanhã dia 10, tem o Encontro dos Roqueiros no Clube do Sésio a partir das 8 da noite, é o 18º Encontro dos Roqueiros que será realizado neste sábado no Clube do Sésio ali na Cidade Alta, você que morou ou que mora nas rocas, não pode perder o tradicional Encontro dos Roqueiros, Cibolinha, vai lá Cibolinha, só para dar uma malhada em bolso, deve também que ele dá uma de roqueiro, dá uma de roqueiro na sua vaga, professor Álvaro Paulino, hoje é sexta-feira, não é professor? Hoje é dia de Montel, seu professor só vai de mês em mês, pessoal do Alte Parque, Bila, Rossana, Trigueiro, Simone, Rita e minha querida gerente Ivone, é gente boa, muito da gente boa, João Batista Pereira da Rádio Potengi, oiteiro, município de São Paulo do Potengi, um abraço João, um abraço João aí da Rádio, muito obrigado, tá certo? Gente procurando gente, Jardel Freitas de Lima, de 9 anos, saiu do bairro de Igapó com a mãe e se perdeu, na ocasião ele trajava camisa preta, bermuda jeans e tênis marrom, o jovem é surdo e mudo, mas está com todos os documentos, a família está aflita com seus sumidos, quem tiver notícias desse jovem, ligar para 8834-3397, vou repetir 8834-3397, falar com Danieli, olha, pessoal eu quero mostrar aqui, é a TV Ponta Negra, 95FN que está patrocinando também, e a Josine Leite, advogados associados, isso vai acontecer sábado, esse sábado, amanhã, há oito dias, na praia de Caraúbas, o doutor Sebastião Leite Júnior vai promover com a sociedade de Caraúbas toda a limpeza da praia, a limpeza é a camiseta, não é? Essa é a minha, essa é a minha camiseta, a limpeza da praia de Caraúbas. E o patrocinco está aqui, né? TV Ponta Negra, 95FM, Josino e Leite, advogados associados, violência e insegurança na via costeira, a vítima dessa vez é um turista espanhol, que foi aborlado por um ladrão, que levou a costeira, enquanto os assaltos acontecem, a polícia ainda se prepara para montar um esquema de segurança na via costeira, acompanhe. O turista espanhol Manuel Garcia Pires, de 58 anos, foi assaltado ontem por volta das 11 horas da manhã, quando passeava por esta praia na via costeira. Dois assaltantes, armados, abordaram o turista e levaram dele uma bolsa contendo dinheiro, um aparelho celular e a carteira, além de vários documentos. Os assaltantes fugiram em direção ao Parque das Dunas. A Delegacia de Atendimento ao Turista, Deatur, registrou somente este ano, mais de 400 furtos e mais de 90 roubos em Natal. Parte deles aconteceu exatamente aqui, nas praias da via costeira. Hoje pela manhã, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, começaram os preparativos para a Operação Verão, que será desencadeada a partir de hoje, com o reforço de mais 90 homens vindos da Academia Militar, do curso de formação de cabos. A polícia vai colocar, todos os dias, 100 policiais no corredor turístico, que vai da orla de Ponta Negra até a praia de Genipabu. Nós temos um efetivo distribuído ali na área do corredor turístico, que nós temos aqui a engenheiro Roberto Freire, até a vila de Ponta Negra, até que vendei lá pra cá, ali da Erivan França. Corredor turístico até a praia de Santa Rita, na Redinha, nós vamos distribuir todo esse efetivo. Já começando hoje, já estamos aumentando o efetivo aqui em 90 homens, e vamos colocar a partir de janeiro também, aumentar de novo o efetivo em janeiro, no dia 1º de janeiro, colocando policiamento montado, policiamento motorizado, policiamento de moto, policiamento a pé, policiamento dos padecípulos, que a polícia já adquiriu, e o policiamento também de ambiental, policiamento nas dunas, para orientar o turista e prevenir o delito. Olha, eu quero chamar a sua atenção para amanhã. Amanhã, a partir de 9 da manhã, todos os funcionários da TV Ponta Negra estarão a posto. Ao vivo, eu, Carla, Miguel, Lídia Passi, Ana, Karina Castro, vamos fazer o mutirão de Natal. O mutirão de Natal é quando você sai de sua casa com um quilo de açúcar, um quilo de alimento tão perecível, e faz uma doação. Vai mostrando aí os locais de doação, você vai lendo os locais de doação, enquanto eu vou falando. Então, você sai de sua casa com um quilo de alimento, pode ser uma fecha baixa, o que você puder doar. E no Natal, esses são os postos de arrecadação. Esse que você está acompanhando aí, são os postos de arrecadação. E neste Natal, quando você estiver com sua família, com alimentação, com a mesa farta, você vai saber que você fez um ato de caridade. Porque dá aos pobres a emprestar a Deus. E se você fizer esse ato de caridade, eu acho que você vai ter em dobro no próximo ano. Então, faça isso. Os locais de arrecadação estão passando aí no seu vídeo. Você pode ir agora, se quiser. Se amanhã você tiver, não, eu vou deixar para ir. Hoje não, eu vou amanhã. Tudo bem, mas se você amanhã tiver um compromisso, não puder ir, vá hoje mesmo. Dê um quilo de alimento não perecível, certo? Ou dê um só ajuda, ou dois quilos, dependendo da sua condição. Mas vamos ajudar para que muita gente que mora na favela, em locais sem nenhum recurso, possa ter um Natal melhor, tá bom? Isso sem política, tirando política, é fazer o nosso, fazer o social, fazer o bem. Você tira um quilo de alimento, dois quilos de alimento, três quilos de alimento em casa, eu tenho certeza que talvez não faça falta, você que tem uma certa condição. Mas para muita gente, um quilo de feijão é muita coisa. E o que tem de gente passando fome porque não tem um quilo, ou meio quilo de feijão para alimentar os filhos, é muito grande. Faça isso. Vá agora num local mais próximo de sua casa, desses que nós mostramos aí no vídeo, e faça a sua doação. Ou pode ser amanhã. Aqui na TV Ponta Negra vai ter um posto de arrecadação. Aí estarão cantando aqui, Carol Prozato, Marina Elali, que lançou um CD maravilhoso, Camilo Parra, percussão, espetáculo, Fera Samba, e outras pessoas que estarão presentes neste show amanhã, que começa às nove horas da manhã. E atenção, você vai ver no próximo bloco, o resumo da semana, e as últimas notícias de hoje, eu volto em dois minutos, porque antes vamos falar de uma coisa maravilhosa que eu adoro. Todo mundo sabe que eu adoro perfume. Então falar da IES Cosmetics é bom demais. Ei, todo mundo sabe que meu foco, e meu foco mesmo é perfume. Eu adoro perfume. E quando eu comecei a fazer esse comercial da IES, eu fiquei tão satisfeito, porque a IES tem os melhores perfumes do mundo, olha. Ah, é Maria, criatura, tem cheiro de promoção no ar. Meu amigo, minha amiga, eu trago pra você uma excelente forma de ganhar dinheiro. Estou falando da IES Cosmetics da Avenida Rio Branco, e da Estrada da Rizinha. A IES trabalha com os similares dos perfumes mais famosos do mundo. Coros, Azarro, O Polo, o Dulce Cabana, são 48 fragrâncias, além de uma ampla linha de cosméticos. Vendendo apenas duas, duas Delcolones, atenção, hein, duas Delcolones por dia, você terá um rendimento fixo de 531 reais. 531 reais. E para ser revendedor, IES, é muito fácil. Basta adquirir um kit como esse aqui, que eu vou mostrar aqui nas minhas mãos, olha. Por apenas 20 reais. Esse kit aqui, você adquire na IES, para ser revendedor da IES. A IES lança agora para você, que quer se tornar um revendedor, uma mega promoção. Vá até a loja da Avenida Rio Branco, ou da Estrada da Ribinha. Só na IES, da Estrada da Ribinha, e da Avenida Rio Branco, você compra duas Delcolônias, você receberá inteiramente grátis um kit de negócios como esse. E tem mais, kits de Natal a partir de 26 reais e 53 centavos, para revendedores. E na compra de 10 kits, 10 kits, você receberá inteiramente grátis. Está certo? Inteiramente grátis. Garanta o seu Natal. Garanta o seu Natal. Você está esperando o quê? Não perca tempo. Vá agora mesmo à loja IES Cosméticos da Avenida, Rio Branco, em frente à Central do Cidadão. Olha o telefone. Atenção para o telefone da Avenida Rio Branco, da IES Cosméticos. 32 22 16 24. Vou repetir. 3 2 2 2 16 24. E na IES Cosméticos da Estrada da Ribinha, fica em frente ao Baripalesi. Olha o telefone. 3 6 7 2 0 8 8 1. Vou repetir. 3 6 7 2 0 8 8 1. Eu adoro a IES Cosméticos. Tem cheiro de promoção no ar. Eu adoro a IES Cosméticos. Eu adoro a IES Cosméticos. Eu adoro a IES Cosméticos. Eu adoro a IES Cosméticos.